Há pouco mais de um ano, um equipamento digital tem mudado a rotina e melhorado a qualidade de vida de estudantes aqui no Paraná. É o óculos que utiliza a inteligência artificial para transmitir informações em tempo real, como ler textos, identificar rostos e recolorir, então, cores e objetos. Em todo o estado, cerca de 150 alunos usam essa ferramenta todos os dias. As atividades da escola já não são mais tão difíceis. O dispositivo que Luiz Henrique recebeu do projeto Óculos Amigo, há quase um ano, ajuda na sala de aula e em casa. O adolescente nasceu com glaucoma congênito. Ele está no oitavo ano e cada vez mais autônomo nas tarefas. Ele mudou bastante assim na minha vida, ele pegou, agora consigo ler livro, livro didático. Esses dias atrás eu recebi o meu em braile, mas às vezes teve alguns dois livros que não vieram e eu ainda continuo usando ele. Mas às vezes quando eu quero ler algum livro que eu não acho em braile, eu pego e uso ele para ler. A família percebe a diferença. Desde os irmãos menores, que gostam de brincar com o mano mais velho, até a mãe, que se orgulha da independência do filho. Ele brinca comigo e eu também brinco com ele. Antes ele, tipo assim, dependia muito da gente, então ele ganhou muita autonomia. Eu fico confiante que ele vai para a escola, ele faz o que ele quer, ele tem ali, tipo assim, a disponibilidade dele de ter recurso, né? De ele poder ler um livro, dele poder entrar num site, dele, tipo assim, não depender de ninguém para fazer por ele. Ele faz sozinho, autonomia. Além do Luiz, outros 146 alunos da Rede Estadual de Ensino do Paraná receberam os óculos. O aparelho é mais uma ferramenta para melhorar a qualidade de ensino desses estudantes, que já encontram nas escolas outros equipamentos voltados à acessibilidade. No Colégio Estadual Anitta Canê, onde Luiz estuda, a biblioteca conta com vários livros pedagógicos em braile. A tecnologia está presente também no notebook usado por Luiz, com ferramentas de acessibilidade e na máquina de escrita. Os óculos complementam o conjunto. O óculos é um instrumento que veio fazer esse plus, né? Então, ele é proativo, ele sempre está correndo atrás, ele está sempre superando ali a sua deficiência, as suas dificuldades, as suas limitações. Mas o óculos veio trazer esse diferencial. O projeto Óculos Amigo envolveu 75 cidades no estado, com investimento de quase 3 milhões de reais. Permitiu uma melhoria da qualidade de vida desses jovens, permitiu que eles pudessem estar tendo aproveitamento melhor na escola, uma nova perspectiva nas suas próprias vidas. É por isso que nós acreditamos que a tecnologia e a inovação, ela vai cada vez mais impactar a vida das pessoas. Nós vamos... Obrigado.